Outra reportagem agora que acaba de chegar, novas informações sobre o caso das irmãs ladras, as mulheres aqui de São Paulo que faziam roubos em lojas de luxo em todo o país. Entre elas, duas irmãs, Juma e Maria Aparecida. O Balanço Geral, em parceria com a polícia, monitorou os passos da Juma e descobriu com exclusividade que ela vivia normalmente no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ia na academia, frequentava salão de beleza e deixava os filhos na escola. Ela só não sabia que era observada de perto por policiais que faziam campana. Juma acabou presa depois de deixar os filhos na escola. Olha o momento da prisão, abre o áudio, ó. Momento da prisão. Quer falar de imprensa? Quer falar o quê? Quer saber o quê? Me fala. Por que você está aqui hoje? Ah, me entrou sério, eu ainda não sei, vou saber agora. Quer aproveitar para dar a tua versão? Não sei o que falar. Não. Ela sabe, vem cá, vem cá. Ela sabe por que ela está presa. Eram aquelas três irmãs e uma era inocente, uma não tinha nada a ver com a história, nos procurou e falou, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não estava em outra cidade, em outro estado, eu tenho um emprego. Amigos e colegas de trabalho mandaram mensagem dizendo, olha, ela não tem nada a ver. A polícia colocou o nome dela, divulgou a foto dela, mas essa moça não tem nada a ver com a história, ela não tem nada a ver com as irmãs. E era verdade, a gente conseguiu mostrar tudo aqui. Só que as outras duas irmãs com amigas, sim, estiveram nessa ação criminosa aqui. Uma delas, né? Uma das ações. Eu tenho uma reportagem completa, o Henrique Oliveira, nosso repórter, foi até lá na Zona Leste e vai mostrar passo a passo desta investigação nessa reportagem também especial. Vamos ver. Juma Yara de Souza Silva foi apresentada na delegacia, mas não demonstrou preocupação. Quer falar o quê? Quer saber o quê? Me fala. Por que você está aqui hoje? Ah, me trouxe, eu ainda não sei, vou saber agora. Ela ficou meio atônita, mas a gente já pegou porque nós tínhamos a preocupação de sair do local. Colocamos ela na nossa viatura, nós estávamos com uma viatura descaracterizada, eu e o Ed. Aí nós colocamos ela e saímos em direção à nossa delegacia, até porque ela estava no bairro dela, onde ela foi criada, onde ela conhecia todo mundo. E ela vivia muito ali, era próximo de uma comunidade. Ela era procurada pela polícia por fazer parte de uma quadrilha especializada em furtos de lojas de luxo. Juma não agia sozinha. Nos furtos, ela aparece com uma irmã que segue foragida. O Balanço Geral acompanha o caso desde agosto do ano passado, quando as duas irmãs e a amiga, Daliane, foram flagradas em uma ação em vários estados. Depois disso, passaram a ser procuradas por todo o país. A prisão de Juma, aqui em São Paulo, foi possível graças a uma investigação minuciosa do Balanço Geral em parceria com a Polícia Civil. Ela tinha atividades normais de uma pessoa comum, frequentava academias, festas, casas de amigas, porém em horários alternados. Então, embora ela vivesse uma vida relativamente normal, ela tinha cuidados para não ser perda. Porém, o trabalho de inteligência que fizemos, apuramos que nessas indas e vindas tinha certa regularidade. E foi em umas indas e vindas dessas que nós campanamos e surpreendemos ela em via pública. Mesmo considerada foragida, Juma levava uma vida normal. Curtia festas, saía com os amigos, fazia questão de registrar nas redes sociais. A tranquilidade de Juma era tanta que ela frequentava até uma academia no bairro e compartilhava os treinos. Uma tranquilidade que custou a liberdade da jovem. Foram justamente essas publicações que levaram a polícia a rastrear os passos da suspeita no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Com uma câmera escondida, nosso produtor entrou no estabelecimento e confirmou que as fotos são recentes. Com uma amiga minha que indicou aqui, né? A Juma. Nem sabe, né? Essa aqui, ó. Conhece ela? Já viu ela aqui já? Hã? Já viu ela aqui já? Conhece ela? Conhece, né? Ah, entendi. Aqui foi eu, eu e o médico que fez a matrícula dela. Faz tempo ela fez a matrícula aqui. No meio, também. Para quem frequenta o local, descobrir quem realmente era a colega de treino foi um susto. Aí fica amedrontada, né? Sei lá quais os crimes dela. Sei lá. Fica até arrepiada. Deus me livre. Mas é difícil. Você olha para a pessoa, jamais você vai dizer que ela é foragida de alguma coisa, né? Quem não se importava com o risco era uma das amigas, que aparece em várias fotos com a suspeita e também mora no Itaim. Estivemos na casa dela, mas a recepção não foi das melhores. Quando chegamos, o irmão dessa amiga acelerou com a moto, sem dar atenção à nossa equipe. Além do endereço da casa da amiga e da academia, a polícia descobriu onde os filhos de Juma estudavam. O cerco foi feito nessa área que abrange um raio de um quilômetro e meio. Juma morava aqui e circulava basicamente em três lugares próximos. Passava a maior parte do tempo no salão de beleza de uma amiga e na academia do bairro. Na rua de Traje, onde morava, fica a escola onde estudam os filhos de Juma. Essa parceria do Balanço Geral com a Polícia Civil de São Paulo rendeu uma investigação que durou sete meses. Um trabalho minucioso, que teve a inteligência como principal aliada. Isso porque os policiais à paisana monitoraram esses três endereços de maneira muito discreta, sem chamar atenção, mas observando cada passo da suspeita. E foi exatamente aqui, nesta rua, que Juma foi presa. É aqui que os filhos de Juma estudam. Os policiais tiveram inteligência emocional. Tiveram cuidado de esperar que os filhos de Juma entrassem na escola. Quando ela voltou aqui para a rua e estava sozinha, recebeu a ordem de prisão. Aí no caminho a gente veio conversando com ela mais, foi onde ela começou a falar que ela realmente sonhou, que naquele dia estava meio estranho, as coisas não estavam legais, ela não estava bem, ela estava achando que poderia acontecer alguma coisa com ela. Segundo as investigações, Juma e as irmãs fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de lojas de luxo nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Somente em uma das ações, elas furtaram mais de 200 mil reais em produtos, como óculos de grifes famosas e aparelhos celulares. Depois da prisão de Juma, a polícia se concentra agora em outras duas mulheres da quadrilha que tiveram as prisões decretadas, a irmã de Juma, Maria Aparecida e a amiga delas, Dalilane Palma Ferregato. Ela vai passar por audiência de custódia, ela está à disposição da justiça e posteriormente, se for de interesse naquele estado, ele vai pedir o recambiamento dela para lá, para ela poder ser ouvida e assim eles continuarem as investigações deles ou finalizarem por aquele estado. Tinha um filme antigo, não sei se é o Al Patino, o advogado do diabo, é o Al Patino que faz, não é? E tem uma frase que ele fala assim, a vaidade nunca falha. A mulher foi um caso de repercussão nacional, a mulher tem um pedido de prisão e ela está vivendo a vida intensamente, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, ela arrumou um pepino para a irmã dela, porque se você lembrar, há um tempo atrás, a polícia divulgou as imagens e colocou as fotos das três irmãs na central de polícia, no site da polícia do estado que ela estava. E aí, a menina que é inocente falou, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, estava no meu trabalho. Inclusive, o pessoal está falando aí que eu sou bandida, tudo. E a gente fez uma reportagem com ela e ela provou que ela é inocente. Ela, as irmãs, não conseguiram provar ainda. Talvez tentei provar, mas a imagem mostra que elas estavam naquela cena. Pois bem, tem o pedido de prisão? A irmã provou a inocência, elas não. O pedido de prisão está funcionando ainda, está em vigor. Ela vai no samba, ela vai no pagode, ela vai na academia, ela vai na escola levar os filhos, ela vai no mercado, ela pega o carro, ela viaja. Ela está vivendo a vida normalmente. Quer dizer, postando na internet, lookzinho do dia. Hein, Lombardo? Olha, isso me preocupa muito, porque eles não dão a mínima para a polícia, não dão a mínima para a justiça. Você viu que quando ela desce do carro da polícia, ela dá beijinho para a câmera, para a nossa câmera. Como se nada tivesse acontecido. O negócio é o seguinte, eu estou entrando num bar, vou tomar uma bebida, daqui a pouco eu vou embora para casa. Não é assim. Mas se bobear, é, né? É possível. Ela vai passar pela audiência de custódia e talvez ela seja colocada em liberdade. Se ela for colocada em liberdade, eu vou... a gente vai mostrar aqui. Mas assim, ela estava vivendo uma vida normal, mesmo com o pedido de prisão, de um caso de repercussão nacional que deu um pipinaço para a irmã dela. Porque muita gente escreveu, olha, a irmã dela não... a irmã que aparece aí no site da polícia não é criminosa, não estava nessa cidade cometendo crime, é trabalhadora. Todo mundo se uniu para defender a moça. E olha, em momento algum, ela, a Juma e a outra irmã se preocuparam em falar, olha, ela não tem nada com a história. É. Não, não, nada, nada. Deixaram a irmã solta lá para se defender sozinha.